O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem, congela, porta-retratos Assim, 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 assim Cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Mas cês amam essa cultura como o bigama corote Grita hippie, hippie, hippie Ah, meu corote foi mais alto, hein Na moral, na moral, na moral Satisfação, meu mano Ei, Lucas, vou te falar que cê é um intruso Não no formigueiro, pois o verso é obtuso Até porque cê sabe que agora cê perdeu Foi intruso no PSG e assim mesmo se fudeu Porque não consegue a carreira verdadeira Sua rima não é de primeira Sabe que sua levada é fuleira Porém, cê sabe eu sou ligeiro Sou Lucas, o intruso, junto com os marreteiros Só que se você não faz, irmão Pois cê não tem construção Nenhum verso que cê manda sai do seu coração E nada que cê faz vai parar de improvisação Cê pode olhar no olho, mas não arruma nada não Até porque meu truto, meu verso é bem sincero E sinceramente agora eu vou mandar o hit Estilo do Santi, cê pode olhar no olho, não interfere Porque eu falo minha vida em cima do beat Vem, 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 passa vibe Vem o seu talento eu não consegui Se não falasse sua vida no beat, mano cê nem era Mc Cê entendeu eu explico aqui pra você Vou invadir o formigueiro porque eu vim pra SP Agora cê entende, irmão Você pega minha rima e a construção Cê entendeu? Você não tem posição Eu falei de construção Trouxe minha gang, olha quantos monstros são Quantos monstros são, tão quem são, você não é, não tem visão É um malé, sai de ré, eu vou te meter o pé Você sabe meu amigo, olha essa cara de Zé Você não entende nada, você não pega rima Você não tem swing, é baixa autoestima E quando você rima, você fala da batida Só que você mente quando fala da sua vida Então aqui é sem desmerecer Você só sabe de onde eu vim, ainda não vai me conhecer Vamos lá família Barulho para cima do Big Mike Barulho para cima do Lucas Jurados 3, 2, 1 Lucas terminou, começa 1 a 0 Fábio, deixa eu falar com vocês rapidinho, o tempo tá curto, mano Certo? E vocês estão desanimados Vocês tomaram café, jantaram, jogaram videogame Não, vocês estão tristes com a eleição também? Eu sei então Mas é o seguinte, vamos passar a vibe para os MCs para eles acordarem Você tem que passar a vibe para eles, mano É como se a gente passasse a vibe para o Goku mesmo Por isso que eu faço essa brincadeira Quem não ergueu a mão para o Goku assim Eu erguei, mano E ele venceu o bagulho, venceu? Então, ergue a mão para os caras Os caras tem a mesma vibe, mano Tem o Ki, é o Ki, né? O chakra do Naruto, ia falar chakra, mano Demorou? Tira a mão para cima, você não vai para o Goku Vai, quem não estiver, tá mexendo com o Bajibu Cobada do caralho Aí sim, mano Vou, 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 vou Aê, foi adoro, velho Sente que o peso da rima é sentir o calor Você sabe que eu sou verdadeiro aonde for Não interessa, eu faço rap por amor Energia para o Goku Baixo nível instinto superior Então pega a visão, meu camarada Porque eu faço a rima e agora eu dei sua rajada Você é o Big Mike, mas você não me oprime É Big o Mike, mas que pena que seu talento é mini Pequeno, você não tem a posição Você não tem humildade e eu faço de coração Ele faz o beat, eu continuo Então presta atenção que eu perpetuo Mas não dá nada, o beat pode até avacalhar Eu disparo, não paro na hora de incorporar Já tô incorporado, você vai sair lesado Lesionado aqui na rima, pois eu passo o recado Você não passa, sabe por que você é a fumaça Eu sou assassino, eu vou arrastar sua carcaça Mata ele, vem Mata ele, mata ele Mata ele Geral acabou pra cima, passando a vibe pro Cacu Você sabe que o meu verso vem do interior Potencializo isso como força exterior Falou até que eu não tenho instinto superior Superior eu só queria o curso que esse playboy largou Você entendeu meu truta, essa que é vacilão Mas cês lagou por hype, não lagou por opção Até porque eu falo da minha vida em sábado beat Falou que cê não fosse isso, isso é um beat Só que é tipo um quilo Mantenha a tolerância, dois replays da sua vida Não é um terço da minha infância Outro Agora você vai ter que aprender A pegar no mic e você fazer um R.A.P Falou, falou, falou Que não falou nada com nada, sem caô E olha que até o beat te atrapalhou Sinceramente, mano, cê é um boçal O beat atrapalha porque cê é ruim, cê é ser lanção natural Terceiro 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 Capada de satanás Jurados, três, dois, um Terceiro round Lucas começa esse terceiro round Geralga, vamos pra cima aqui Vai, gang, isso é gang, isso aqui Vem, 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 pega daí Você quer que eu comece aqui, rapaz? É pior pra você, se eu começar te mato, cê não rima mais Daqui a pouco você morre, você se recolhe Cê sabe, meu amigo, que eu chego e te embolo Cê me mata, acho que é uma missão perdida Eu sou que nem xalim A minha morte dá razão pra sua vida Cê não entendeu, meu truta? Pode parar, me mata, me arrasta Só que o importante é o legado, que é que eu vou deixar Cê não vai deixar Então vou te explicar Fique com a sua razão Pois eu prefiro amar Se você não entende, cê não pega Então é agora, meu amigo, que sua visão ficou cega A razão é tipo uma progressão geométrica Só que eu sou da rua, sou a progressão poética Truta, cê não entende? Isso que pode pá na lata Minha vida no resumo é humano e sim é exata Cê falou que eu era playboy Mas isso é caô, bem que eu queria Mas pena que o sistema não deixou Você tá só olhando a aparência Só que eu vejo isso Isso daí é falta de vivência O sistema também não me deixou E eu virei MC Foda-se que não deixou Eles vão ter que me engolir Entendeu? Por isso que cê é um fusão Vou andar pra minha mãe uma vida Pô, um carrão e uma mansão É isso aí Mas é por isso que eu te ataco Ataque eles Porque estamos no mesmo barco Você não precisa me ofender Use a raiva contra eles E não contra o MC de proceder É a eles que eu estava a atacar A gente no mesmo barco Eu te arataquei Cê desistiu até de remar Cê entendeu, meu truta Sua rima é toda escrota A gente no mesmo barco Cê deixou virar Porque uma mão lava a outra Muita palma pra essa batalha Muita palma, palma, palma Eee, cê é louco Bora lá, bora lá Suave Barulho para as rimas do Lucas Barulho para as rimas do Big Mike Jurados 3, 2, 1 Big Mike para a próxima fase Certo